Frutos perdidos no mundo cinzento, mentes iludidas no enorme castelo Ruas manchado, coiago bromeio, histórias crebido, base de desespero Escravatura dura, mas se leva a amargura, fim de ditadura, lubos mastiga a cultura Não refugia pa' urna, procura de cura, não verde entola na cidade buscura Maldito destino, jagacino com bichus Não cansa chorar, não cansa, filho de chine cansa, não cansa A mim pertence que terra, onde é que tudo é normal? Quero que governantes que te ligam para a moral Onde é que o povo está tratado? Tipo animal, não que te ligam para nada O homem não costuma viver que é enorme por problema E falta de salário, com crise de escola Não está troca, governo, mas nunca não que te troca Membros de governo, e que mesmo Políticos incompetentes, deputados imprudentes Partidos perturbadores, líderes doentes Concedem os cursos de ameaça para cidadão inconsciente Conta a volta, a velha religião é inaparente Goste na minha chônica, preciso, pa bostuda Pabucei do primeiro ministro Desenvolve só, por parte da montandade Tipo no antigo, primeiro ministro Guta tudo de escola, pra criar traficantes de droga Não cansa a chorar, não cansa Filho de quem é cansado Filho de quem é cansado Qualquer razão de boa luta Para bem qual é o futuro de país sem escola Custa habituado só na pele se mola Só que muda a atitude e cabo peça na mudança Para alimentar a esperança se o bom dia é desgraça Randes e chonca mostrando o verdade Política de mentira está na divide sociedade Boa montandade porque não é na terra velha Burros, bofacino bosta reti Monstros, bosta na matando lentamente Boca tá sem ter medo na rouba aquele que depogo Porque boca acredita demais na poderes de diabo Um ma dia na antigamundo para voos nascer isto estranho Justiça de Deus alçar na massa e cat a mãe na quinta E tudo que quinta, mas um dia e tá fria Mas um dia e tá fria Ie, ai, 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 ai Ai-yao, 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 não gasta Ie, ai, 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 ai-yao, ai-yao, não gasta Não está farto de boa palhaçada sem fundamento Guineca de Flano ou Beltrano, boa para criar tormento Minha paciência esgota, nunca purifica calado Hoje a bona maltratanha povo tipo lixo Não vive ter prolongamento E que gosto que não na volta pra cunça tudo na zero Liberdade desta era custa sangue e suor E aos flores de luta tem medo-se uma cachorra Pabia de que? Noca dibi ni nocaiara ningun Basta compolo E a próxima